Bom dia pessoal, para vocês que abrirem esse vídeo agora, vocês tenham um bom dia, uma excelente tarde, uma noite maravilhosa para cada um de vocês, gente. Que papai do céu, velho sonho de cada um de vocês aí, tá bom? Vamos para a nossa receitinha do dia. Hoje a gente vai estar fazendo, gente, me pediram aí no canal, uma forma de estar ganhando dinheiro em casa, fazendo esse sabãozinho caseiro em pasta. Sem soda, porque não é todo mundo que tem coragem de estar mexendo com soda cáustica, né? Então eu vou estar passando hoje, gente, olha aqui, a receitinha com esse sabãozinho transparente aqui. Eu optei por ele, porque a gente pode estar colocando os corantes e dando vários tons no sabãozinho. É uma forma de estar ganhando dinheiro, em que nós vamos precisar para essa receitinha? Nessa panelinha aqui, tem dois litros de água fervendo, eu já vou estar começando colocando a barrinha desse sabão aqui, para ir adiantando nossa receitinha. E vou falando o restante da receita para vocês. Pouquíssimos ingredientes entram nessa receitinha aqui e dá para vocês saírem ganhando dinheiro. Vamos deixar quietinho aqui. Como eu já falei para vocês, todas as minhas receitas agora, a glicerina vai ser feita junto aqui. Vou dar um pause. Já passou, gente, é um caminhão. Toda hora passa um carro aqui, quando ela é de som, é caminhão grande. Olha aqui, gente. Duas colheres de açúcar. E a gente vai estar dissolvendo esse aqui. Depois a gente vai estar desligando o fogo e acrescentando duas colheres de sal. E vou estar acrescentando... Desculpa, gente. Antes de desligar o fogo, vou acrescentar aqui 200 ml de detergente. Pode ser qualquer cor que vocês tiverem. Porque a gente vai estar colocando uns corantezinhos aqui nessas receitinhas assim que a gente terminar. E por último, gente, 50 ml de álcool que está longe do fogo aqui. E hoje eu vou estar usando essas forminhas. Eu paguei R$3,75. Nessas casas que vende marmitex aí. Dá para a gente usar várias vezes, viu, gente? Mas eu vou estar mostrando também com a caixinha de leite nas próximas receitas. Que vocês podem estar fazendo para vender também nelas. E aqui os corantezinhos. Olha, esses corantes vendem em casa de embalagem aí. É um e pouco, em 80. Eu tenho várias cores. Esse aqui já é em casa de sabonete. Mas vocês podem estar comprando até aqueles corantezinhos que vêm no mercado. Aqueles de pozinho também. Que é comestível e dá certinho também. Eu vou dar um pausa agora. A gente vai estar dissolvendo esse sabão aqui. Já voltamos. Voltamos. Olha aí. Já dissolveu. Vamos acrescentar agora o detergente. 200 ml de detergente. Pode ser qualquer um que vocês tiverem. Está certinho. A cor que tiver não vai influenciar em nada. Porque a gente vai estar colocando corantezinho no final, né? Eu feito isso agora. Nós vamos desligar o fogo para estar acrescentando o nosso sal. E o nosso álcool. Olha aqui. Duas colheres. Bem generosas de sal. Bem cheinha mesmo. Para poder estar dando a engrossada. É rapidinho. Vocês podem estar fazendo esse sabãozinho em pasta aqui, ó. Depois, no decorrer da semana, eu vou estar passando a receita do caseiro junto com esse aqui. Que ele volta mais firme. Quando ele endurece, ele dá um formato mais duro. Para quem tem os dois em casa aí, pode estar fazendo para vender também. Se você tem medo, peço para a sua mamãe fazer para você. Fala, mamãe, faz uma receita grande para mim. Que eu vou misturar com outro. Eu vou fazer meu sabãozinho para começar meu negócio. Olha aí como que já está, ó. Super grosso. Eu vou dar um pause aqui. Para mim, está pegando o álcool. Está longe do fogo. É rapidinho. A gente está voltando. Voltamos. Olha aqui o meu álcool, ó. Ele está com casca de maracujá seca. Vocês podem estar fazendo também. Coloquem para secar. Fez o suquinho aí. Corte todinha a casquinha. Põe no sol para estar secando. Pode ser de maracujá, de abacaxi. As cascas que vocês tiverem. Põe no álcool, já está dando essência, ó. Para a gente não estar gastando dinheiro comprando essência. Aqui já vai ficar no perfuminho do maracujá, ó. Super perfumado. Já está economizando o dinheirinho, né? Porque vai estar começando a fazer para vender. E toda economia a gente ganha um lucrinho a mais, né? Olha isso. Aqui já está pronto. O que nós vamos fazer agora? Eu vou mudar a posição. Vou trazer a nossa tabinha para cá. As formas. E nós vamos estar colocando. E vamos estar colorindo. Dois a dois para vocês verem. Por isso que eu optei pelo transparente. Para a gente estar pondo cor, né? Tem que estar chamativo. E pode estar passando as roupas também. Não tem problema. Porque esse corante aí não mancha nada. É comestível. Aí eu vou estar mudando agora e já volto com vocês. Voltamos. Vamos começar a encher as forninhas agora, ó. Já enchi uma aqui. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Super rápido. A grossura que fica, ó. Feito isso, aí a gente vai colocar o corantezinho. É rapidinho. Olha aí. Essas forminhas são boas. Porque dá para a gente usar várias e várias vezes. Assim que ele endurece, a gente desenforme. Passa o plástico filmezinho. Olha aí que beleza. Feito isso. Olha aqui. Vou estar usando aqui esse azul. Com as três gotinhas. E mexemos com a colherzinha, ó. Vou dar uma corzinha aqui. Se quiser deixar, pode deixar mesclado também. Fica bonito. Vai ficar assim uma azul meio transparente. Porque esse corante aqui é aquele para amaciante. Esse azulzinho não é tão forte, não. Mas fica maravilhoso. Vai ficar parecendo aquele sabão glicerinado. Já é glicerinado. Mas eu estou falando transparente, né? Por causa do azul. Agora o rosa. Comestível. Vou colocar mais umas gotinhas aqui. Essa canchinha mesmo. Essa colherzinha. Não tem problema nenhum. Vai dar um cor com cor ali. Aqui no outro. Vou colocar pelo menos esses seis aqui. Para vocês verem. Aí no restante eu dou um pause. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Agora o verde. Vou ter que pegar outra colherzinha ali. Porque o verde com esse aqui já não vai dar certo. Vou dar um pause aqui. Já voltamos. Voltamos. Peguei outra colherzinha ali. Olha o verdinho aqui. Isso que eu queria mostrar para vocês. Olha o tanto que fica chamativo. Vocês fazendo as barrinhas dessa forma. Fica tão bonito. E dá para estar vendendo. Dependendo da sua cidade aí. Pode estar vendendo até por R$1,50. O custo é baixíssimo, né? Olha aí. Tanto que ficou bonito. Eu vou estar voltando aqui nesse azul, gente. Eu gosto do trem arregalado. Vou colocar esse azul. Que vocês podem estar comprando esse aqui também, ó. Esse xadrez aqui. Ficou tão fraquinho, né? Nesse azul aqui. Vou mais umas gotinhas. Que ele é super grosso. Está ruim para sair. Espera aí. Vou dar um pause aqui. Vou dar uma agitada nele. Senão vai ficar muito longo. Voltamos. Gente, o trem estava enroscado. Mas consegui. Vou pôr três gotinhas aqui. Vamos deixar esse aqui bem azulão. Só para vocês verem, ó. Brincando com as cores aqui. Mas é para uma causa boa, né, gente? Para estar ganhando um dinheirinho em casa, ó. Esse aqui vai ficar um azul super lindo. Olha isso aqui. Muito forte. Olha aí que lindo. Vamos lá no outro agora. Rapidinho. Olha, eu vou colocar o restante aqui nas outras forminhas. E aí a gente volta amanhã mostrando como que ficou. Olha aí o tanto que fica bonitinho, ó. Aí dá para vocês fazerem ganhar um dinheirinho em casa mesmo. Tem muita gente que tem alergia. Não pode estar mexendo com nada que vai soda. E esse aqui no momento que a gente colocou mais água, né? Enfraqueceu. Porque tudo do mercado tem soda também, viu, gente? Quem achar que não tem, mas tem. Vou dar outro pause aqui para encher as outras forminhas. Já volto com vocês. Voltamos. Olha aqui. Enchi mais cinco forminhas, ó. Eram as dez dessas aqui, né? Ainda deu mais essa aqui, ó. Se vocês tiverem muitas dessas aqui, podem estar fazendo elas também, ó. Que deu um tamanho de 200 gramas. A medida dá para fazer porque fica ótimo para desenformar, ó. Então, aqui deu 11 forminhas de 200 gramas. Dá para estar vendendo e ganhando dinheirinho, ó. Vocês olhem aí no canal. Tem essas barrinhas de vende também, que é feita com sabão caseiro. Com esse sabão de mercado. Ela volta, ele fica durinho, igualzinho de novo sabão caseiro, ó. Eu indico esse aqui também. Esse aqui eu cortei pequenininho, que é para a nossa família aqui. Mas vocês podem estar cortando maior. E está vendendo e limpa bastante. Isso tira manchas aqui, ó. Essas barrinhas aqui é de sapólio, que está aí no canal, ó. Dá para ganhar um dinheirinho. Esse aqui é sabão para iniciantes. Essa outra aqui, sabão em pasta também, que está aí no canal também, ó. É super ótimo para estar ganhando um dinheirinho. E a gente vai estar fazendo essa semana inteira. Muita coisinha que dá para ganhar um dinheirinho em casa. Vendendo no nosso bairro mesmo. Na caixinha de leite, eu vendo aqui no meu setor, a 5 reais sai o quilo, né. A gente gastou um e pouco aqui, né. E já entrega na caixinha. Eu vou estar ensinando a próxima receita. A gente cortar aqui, ó. A tampinha, levantar. Fazer a receitinha e já colocar aqui dentro. E depois a gente vai estar tampando aqui, passando uma fitinha. Fica tipo uma caixinha já com sabãozinho aqui dentro. A pessoa só vai... A gente, né, desenforma, corta e põe aqui de volta. A pessoa vai usando e ele mantém aqui sem murchar. Por meses, nessa caixinha aqui, ó. Agora eu vou estar deixando ele secar. Vocês sabem que a formato desse sabãozinho é sabão em pasta. A gente já tem que falar. Talvez a pessoa fala, vou deixar ele endurecer. Ele vai voltar nesse formato aqui. Não volta mais. Uma vez dissolvido, é sabão em pasta. Agora, depois eu vou estar mostrando aí no canal a receita com esses dois juntos aqui, ó. O caseiro que tá aí no canal com esse aqui. Ele volta. Olha isso aqui, a provinha da barrinha, ó. Pode estar fazendo. Pede a mamãe de vocês aí pra fazer pra vocês que tem medo. Fala, mamãe, faz uma receita grande pra mim. Vou começar meu negocinho. Mãe faz isso mesmo pro filho, né? Tá bom? Até amanhã. Amanhã a gente volta. Voltamos. O nosso sabãozinho já endureceu. Deixei até no outro dia, olha aqui. Dessa forminha aqui, ó. Eu aconselho também, quem tem muito dessas vasilhinhas, tá fazendo nela. Fica tão fácil pra tirar, ó. Só tá abrindo assim, ó. Forçando. Olha aí. O tanto que ele sai fácil, ó. E se vocês quiserem também tá fazendo, quiser ele mais firme, esse sabão glicerinado, que na minha cidade é R$ 5,49, 5 barras. Podem tá colocando uma barra e meia também, que ele vai ficar mais firme. Fica ótimo pra venda. Olha o tanto que ficou bonito, ó. E nessas forminhas aqui, ó. Se vocês quiserem já vendendo nela, vocês cobrem por o preço que ela custou, né? E é crescente. Ela só tá fechando, né? E se não quiser, pode tá tirando e plastificando dessa forma aqui, ó. Foi feito nessa forminha. E pra tá tirando, ó o tanto que é fácil. Só tá abrindo assim, ó. Forçando, ó. As laterais dela, ó. Olha o tanto que sai fácil, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Aí. O tanto que ficou bonitinho. Tá vendo? Aqui com a barra, a gente fez 11 barrinhas, né? Mas se vocês quiserem, né? Eu vou tá fazendo pra vender. Eu quero mais firme um pouquinho. Pode pôr uma barra e meia que ele fica ótimo. Olha aí, ó. Nós fizemos a tarde, né? Já tá no outro dia. Olha aí o tanto que ficou bonito. Agora eu vou pegar aquele ali pra fazer o teste da espuma. Porque esses aqui ainda tem as fotinhas, né? Vocês sabem que eu gosto muito de foto. Tá colocando as capinhas aí bonitinhas pra vocês verem. Olha isso. Eu super indico, gente. Ah, gente. Queria falar sobre esse corante xadrez. Esses outros todinho. Pode tá passando nas roupas. Mas esse que a gente usou aqui não, viu? Só pra louça mesmo. Porque ele é mais forte, né? Olha aqui o tanto que ficou bonito. Eu gosto de corzona. Regalado. Olha esse aí. Tanto que ele ficou bonito. E super fácil pra tá tirando. Vocês viram, ó. O peso aqui. Dá 250 gramas de sabão. Podem tá fazendo pra ganhar um dinheirinho sim, viu? E eu vou tá fazendo agora a próxima receita desse do mercado com aquele caseiro de álcool. Qualquer um caseiro. Aí você não precisa ser especificamente só com álcool, não. Qualquer um caseiro ele fica mais firme. E dá pra tá ganhando um dinheirinho também, tá bom? Vou dar um pause aqui pra gente mudar a câmera de posição. E tá fazendo o teste da espuma. Voltamos. Olha aqui. Mudei a câmera de posição. Vou colocar na descrição do vídeo lá. Se vocês quiserem, podem tá colocando uma barra e meia de sabão pra ele ficar mais firme. E você está ganhando mais dinheiro. Gente, vou ter que dar um pause. Minha máquina começou. Voltamos. Era um barulho aqui da máquina. Olha aqui. Vou tá passando a prenda em torneirinho aqui, minha buchinha, ó. Vou mostrar pra vocês aqui que ela não tem nada. Ó. Tá passando aqui. Dá até dó, né? Nossa barrinha tá tão bonitinha. Tá fechada aqui porque você diz aqui que a gente tava sem água. Podemos tá gastando muito na água. Olha aí, gente, ó. Passando ela ainda fica firme, ó. Agora, deixa eu tá pegando um pratinho aqui pra vocês. Olha aí. A espuma, ó. Faltando aquele espuma, ó. Olha isso, ó. Vou tá deixando ele aqui porque se a gente for lavar a louça todinha, a gente não finaliza esse vídeo. Mostrar mais a espuma aqui pra vocês. Vou tirar aqui da minha mão pra gente finalizar esse vídeo aqui. Vai ser uma ótima economia e pra você que vai fazer pra vender vai tá dando pra ganhar um dinheirinho. Voltamos, gente. Olha aí. Essa aqui é uma dica pra vocês estarem fazendo, ganhando dinheiro em casa. Eu vou tá passando mais receitinha essa semana. Como eu havia falado pra vocês. Espero que vocês gostem dessa receitinha. Compartilhe ela aí nas redes sociais. Dá um joinha aí. Falando se gostou. Ativa o sininho. Porque assim, tudo que eu estiver postando, vocês receberão em primeira mão, tá bom? E se inscrevam no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscrevam. Vai tá ajudando o nosso canalzinho a crescer. Porque é um canal novo, gente. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. Tchau. 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 Tchau.